E vem cá, vamos falar um pouquinho agora do que você também é a garota de programa, né? Sim. E você também não tem nenhum problema de falar sobre isso. Não, zero problema. É, como é que você começou nesse meio aí? Começou a fazer programas e tudo? Então, eu entrei pra... Eu tava desempregada, era pra fazer o aniversário do meu filho de dois anos. E eu falei assim, não, vou entrar só pra levantar um dinheiro, vou fazer a festa e vou investir no meu salão, que na época eu queria abrir um salão. Senão que não foi bem assim como aconteceu, eu fiz o aniversário e tudo mais. Mas você vai vendo o dinheiro entrando, você... Cara, não tem um problema. Vira um vício, né? Vira, vira um vício. Aí eu conheci um cliente, me casei, fiquei um bom tempo fora e voltei... Fora do país? Não, fora da noite. Não fazia nada na noite. Quando foi em 2018, eu voltei a trabalhar. Aí voltei com tudo. Logo depois veio a pandemia. E é isso. Quando foi ano passado, eu resolvi fazer a criação de conteúdo. Em dois meses, já com a criação de conteúdo, veio a oportunidade de virar tequilheira, porque eu já fazia polidance, eu já sei dançar, já sabia fazer strip. Um amigo meu fez um projeto, que seria Cabaré do Cardozão em todas as boates do Rio de Janeiro. E me chamou, falou, topo. Eu falei, vamos embora, coisas novas. E estou expandindo. Pô, legal. Esse negócio do... E como é que era? Você dançava também em casas de... De prostituição, essas coisas? Somente nas boates. Você só dançava ou também fazia lá o programa, quando você dançava? Então, normalmente, quando eu vou para dançar, se eu tiver com a minha agenda tranquila, e tiver algum cliente interessado e disposto a pagar o meu cachê, eu até fico. Mas, na maioria das vezes, eu não fico. Eu vou embora, porque eu já tenho uma outra coisa para fazer depois. Às vezes, eu marco algum cliente depois do show. Então, já deixo tudo agendado. Tudo certinho, né? Tudo bem organizado. Sim, tudo certinho, organizado. Tudo organizado. Senão, eu me perco, eu esqueço. Você estava me contando aqui nos bastidores alguns relatos de alguns clientes que têm umas manias, né? Sim. Me fala aí, alguns clientes, fala aí os fetiches aí, porque é a galera que gosta de história. Gosta de história, né? Então, eu tenho um cliente que eu conheci recentemente, que ele não gosta que a gente tome banho. Ele não gosta que... Ele gosta que quanto mais suja você estiver, melhor. De preferência, ele já me liga de tarde e fala só, não toma banho para ir trabalhar. Vai no banheiro várias vezes, ele gosta assim. Aí, chega no quarto, ele quer lamber axila, ele lambe pé, ele quer fazer oral. Quanto mais suja estiver, melhor. Quanto mais suja, melhor. Mais suada. E mais ele paga. Quanto mais suja você estiver, mais ele te paga. E pede para você urinar toda hora e não tomar banho. Ele gosta de beber chuva dourada. É, meia? Explica para a galera o que é chuva dourada. Explica para a galera o que é chuva dourada. Chuva dourada é você fazer xixi em cima da pessoa. Tem pessoas que gostam de receber e tem pessoas que só gostam de fazer. Aí você entra num acordo, até onde vai os seus limites para deixar... Eles bebem aquilo? Bebem. Chegam a beber? Bebem. Caramba, que loucura, hein? Bebem. Tem homem que só sai com a gente quando está naqueles dias. Eu tenho um cliente que só sai comigo se eu estiver naqueles dias. Ele marca o dia que a minha récara vai descer e me liga. Já desceu. Vamos lá? Caramba. Exato. Porque ele gosta... Ele gosta do cheiro, do sangue. Ele gosta de chupar. Rapaz, ele faz sexo oral, você... Ele é vampiro. Meu Deus do céu. Vampiro. Vampiro. Aí, meu diretor. Vampiro. Cliente vampiro. Estou fora. Depende. Na verdade, depende, né? Quando você tem intimidade, isso pode até ser natural. Agora, ter o fetiche, aí é que eu acho que ele está certo na razão dele. Na dele, não na minha. Caramba, que loucura. Não, é isso. A noite é um universo paralelo, né? Você vê um gerente de banco, um policial fardado, um militar, você nem imagina o que ele faz fora daquilo. Tu vê pessoas extremamente sérias, empresários que você nunca diriam e que na noite tem seus fetiches, cada um mais bizarro do que o outro. É mesmo?